Parte do hospital de campanha adquirido pelo governo de Rondônia já está pronta. Hoje foram apresentados os leitos de UTI da unidade de saúde. Foram 49 dias de reforma até a apresentação de parte do hospital de campanha de Rondônia. Em solenidade, o secretário estadual da saúde, Fernando Máximo, destacou a importância da liberação da UTI na unidade. A gente fica muito feliz de poder inaugurar o nosso hospital de campanha, nesse momento com 12 leitos de UTI. Então, hoje já teremos 12 rondônienses aqui. Daqui a pouco começa a trocar, serão outros rondônienses. A gente fica muito feliz. Antes da reforma do hospital de campanha do estado, neste local funcionava a maternidade Regina Passes, que foi comprada pelo governo por 12 milhões. Segundo Fernando Máximo, neste primeiro momento, o hospital será usado apenas para tratamento do coronavírus. Mas, que ao passar a pandemia, os rondônienses terão outros atendimentos no local. E nós sabemos que os hospitais de campanha Brasil afora, com seis meses, tem que ser jogado no chão. E nós demos a ideia de fazer esse que vai ficar para a eternidade, por décadas e décadas, servindo os rondônienses. O hospital de campanha conta ainda com uma usina de oxigênio. Especialmente quem administra o hospital, quem já trabalhou em hospital, o preço, o valor que custa aqueles torpedos de oxigênio. E esse hospital tem uma usina, uma fábrica de oxigênio com poucos hospitais no estado de Rondônia. Em Porto Velho, o hospital do amor tem. E isso gera uma economia de mais de 90%. O governador Marcos Rocha agradeceu e enfatizou a importância da compra e reforma da antiga maternidade. Independente de qualquer coisa, a missão é trabalhar com dedicação. A missão é salvar vidas. E eu tenho fé em Deus que esse hospital aqui vai salvar muitas vidas. Além dos 12 leitos de UTI, o hospital de campanha contará com 120 leitos clínicos. De acordo com a CESAL, 60 leitos estão prontos, aguardando profissionais da saúde para atender a população. Outros 60 leitos estão em fase de acabamento. A previsão para entrega, segundo o secretário Fernando Máximo, deve ser nos próximos dias. Além das equipes já montadas, que atuarão neste primeiro momento no hospital de campanha do estado de Rondônia, o secretário ainda faz o chamamento para que outros profissionais da área de saúde possam integrar a equipe de combatimento à Covid-19. Faço um apelo para colegas médicos do estado de Rondônia que venham participar com a gente, que venham salvar vidas com a gente. A gente está com dificuldade de contratar médicos. Montamos aqui uma equipe, equipe toda formada para esses 12 leitos que estão sendo inaugurados hoje. Mas a nossa perspectiva, pedido do governador, é que se montem mais leitos nos próximos dias. A gente deve montar esses leitos. Já fazem parte da equipe do hospital de campanha 97 profissionais da saúde. Após a solenidade de entrega dos leitos da unidade de terapia intensiva, segundo a assessoria, o local passará por uma sanitização. E os pacientes já poderão ser encaminhados à unidade. Participaram da cerimônia diversas autoridades militares e políticas. Em discurso, a deputada Mariana Carvalho ressaltou a importância da união no combatimento ao Covid-19. Críticas, governador. A gente tem muitas. O que a gente não pode é ser omisso. E principalmente depois, ficar numa marca de um governo que vai carregar várias mortes no nosso estado. Então, eu tenho que fazer o reconhecimento. Independente de palanques políticos, como eu sempre falei nas eleições, esse não é o momento de fazer política, e sim de somar e ter união. E aqui eu quero fazer um reconhecimento a todas as pessoas que deixaram, nesse momento, a política de lado e se somaram. Olha, gente, mais um passo dado, um passo importante dado, pelo governo do estado, para que a coisa acontecesse. Precisávamos ter o regi na parte, mesmo que não se tenha ainda na integralidade. Mas já é alguma coisa. Já são mais alguns leitos de UTI e disposição da população. E eu sei que isso aí foi uma exigência do governador. Se não, passou da hora. Inaugura e vamos dar um jeito de dar uma resposta à sociedade e está absolutamente correto o governador. Porque a data marcada no contrato era para ser 1º de junho. Pelo menos foi o que foi dito na época da compra desse hospital. E do dia 1º de junho até hoje, quantos dias se passaram? Quase 30 dias. Então, o governador está de parabéns por exigir que houvesse a inauguração hoje, com 1, com 2, com 5, com 10 leitos que fossem de UTI, mas que se desse uma resposta à sociedade, porque as pessoas continuam morrendo. Eu só quero fazer um reparo pequeno. Pequeno reparo, até porque eu tenho que ser coerente. O que eu falo no rádio, eu tenho que falar na televisão. E eu não posso deixar passar. Saúdo, de novo. Reforço o que eu disse, a inauguração. Festejo a inauguração, mas festejo em casa. Acho que podiam estar lá apenas o governador e o secretário de saúde. Nem mais ninguém. Vimos ali aglomeração. Não quero nem falar que o vírus fica no ar, não sei o quê. Isso aí é tanta tese que se ouve que eu não quero me agarrar nisso. Até porque depois foi feita a desinfecção daquela ala ali. Mas mesmo assim, se tinha alguém ali com o vírus, a chance de alguém mais ter contraído o vírus não é pequena, porque eu já ouvi isso com o próprio secretário. Então eu... Eu parabenizo o funcionamento do hospital a partir de hoje, que certamente vai salvar vidas, mas eu reprovo uma solenidade política por um evento que por si só, o próprio hospital, a abertura das portas, já é o grande momento dele. Não precisava de discurso, não precisava de nada. Ou o governador, o secretário de saúde, e acabou. Não precisava mais ninguém. Mas enfim, tem hora que é bonito fazer política e eu acho legal, mas tem hora que não é para fazer política. Tem hora que tem que dar o exemplo. E aí